O Mídia em Foco aqui da Universidade Fevale, que todo mês apresenta um assunto relacionado com a mídia. A nossa observação crítica do Mídia em Foco, que procura entender de onde vem e para onde vão os assuntos que a mídia trata. Hoje tratando de mídia e saúde, com as nossas convidadas, a Aline Schneider, apresentadora do programa Hoje em Dia, da RS, da TV Record, e com a Daniela Moraes, editora do caderno Viver com Saúde, do jornal NH. Já agradeci a presença de vocês, agradeço de novo. E para nós continuarmos o assunto, no primeiro bloco, nós falamos muito sobre o envolvimento da imprensa, esse jornalismo de saúde e também a participação das pessoas, que é no fundo para quem se faz todo o jornalismo, seja ele impresso, né, Daniela, e seja ele audiovisual, no caso da Aline. Eu queria retornar nesse segundo bloco, falando inicialmente sobre algo que nós comentamos lá no finalzinho, sobre uma ideia de complementariedade midiática. É um assunto que a gente trabalha muito na academia, de pensar que aquilo que em alguns momentos se imaginava que uma mídia iria fazer a outra desaparecer. Quando surge a TV, se pensa que o rádio vai desaparecer. Surge a internet, se pensa que tudo anterior vai desaparecer. E acontece o contrário. Nessa complementariedade, ou seja, cada veículo que se complementa com o anterior ou com os demais, como é que isso se dá no universo da saúde? Por exemplo, como é que a televisão ajuda o jornalismo impresso a trabalhar os temas de saúde? E vice-versa. Isso existe ou é folclore da minha parte? Existe. Existe, sim. Eventualmente, assim, até como a Lini comentou antes, de dar uma matéria na TV. A gente assistiu essa matéria, mas a gente tem necessidade de aprofundar. Precisa de um espaço para aprofundar. E nesse meio, assim, nesse caminho, nessa linha de pensamento, a gente pode imaginar o jornal como o espaço para tu aprofundar. Para tu analisar aquele assunto que foi sugerido pela TV ou que foi sugerido num flashzinho na internet. Dessa forma que a gente usa mais o impresso, então, para aprofundar algum tema. E na TV também se dá isso? E não necessariamente a TV deu a matéria antes do jornal. Às vezes acontece o contrário. Mas o que as pessoas têm a necessidade de ver é... Porque a imagem conta muito, né? E, por exemplo, esses tempos a gente deu uma reportagem sobre uma terapia nova aqui na América Latina, que só existe em Porto Alegre por enquanto, da terapia do sal. Daí o repórter entrou na caverna do sal. Tá, mas exatamente como acontece? Ah, o equipamento faz isso. Daí as pessoas inalam mini partículas de sal, que acontece tal coisa. Porque às vezes uma simples foto a pessoa não tem o conhecimento que poderia através da imagem, né? Que eu acho que é o que fascina a TV. Então, isso quer dizer que, logicamente, vocês têm que tratar, às vezes, o mesmo assunto sobre diferentes óticas, né? Porque ao tratar um assunto na televisão, precisa de imagem. Ao tratar no jornal, a imagem estática, que é a fotografia, ela pode ser complementada com todo aquele texto realizado. Um exemplo até hoje que meu editor comentou comigo, se eu não me engano agora, nesse final de semana, daqui a pouco encerra a vacina do sarampo. Ai, vamos dar essa nota? Ah, mas vai ter que ser uma notinha muito pequena, porque a gente não tem imagem. Já, no caso do jornal, certamente, pode dar uma matéria grande falando do sarampo, o que acontece, não vacina, não, não, não. E a gente não pode entrar com tantos detalhes assim, porque a gente, no caso da vacinação, se ela ainda não aconteceu, a gente não tem imagem daquilo, né? E ainda assim, a gente não pode esquecer nunca, no jornal, tu vai ter mais espaço para o texto. Mas se tu não tiver uma bela imagem, uma imagem bem trabalhadinha para te chamar a atenção do leitor para aquela matéria, de nada vai valer teu texto maravilhoso, precioso ali, se tu não tiver um atrativo, sabe, para o leitor, o que seria uma bela imagem, ou até mesmo agora na internet, um belo vídeo produzido, assim, uma entrevista que a gente coloca e que chame a atenção do leitor para a matéria. Só o texto em si não chama a atenção, né? E as ilustrações, né? É uma coisa que a mim chama muito a atenção, assim, no jornal. Gráfico, ilustração, coisas que a gente não explora muito na TV, né? E eu, sem querer falar do programa, mas hoje em dia, como é que vocês percebem essas novas tecnologias, né? Porque eu, por exemplo, sou do século passado, eu comecei a trabalhar com jornalismo, e nós não tínhamos à disposição todas as tecnologias que hoje se tem. De que forma elas transformaram, no olhar de vocês, o jornalismo, e especificamente nessa área de saúde? O que é que tem de positivo e se tem algo de negativo nessas tecnologias? A Dani está tendo bem mais trabalho hoje, né? Bem mais trabalho. A gente estava falando disso antes. É, a gente comentava antes de entrar. Porque a gente não pode mais pensar só o impresso. A origem do Viver com Saúde é no impresso, mas ele hoje tem blog, a gente tem que atualizar um link direto no site, sempre. Então, assim, essas novas tecnologias, ao meu ver, assim, elas só vêm agregar. Porque é um meio a mais de tu chegar no teu leitor. É um meio a mais do leitor saber do caderno, saber do produto que tu faz. Eu acho que é só para agregar. E no caso da TV, é a interatividade com o público, né? Muita gente hoje manda vídeo, então, há um tempo atrás não se via vídeo de celular. Hoje, qualquer celular tem câmera. A pessoa grava algo interessante. Aquela imagenzinha de 15 segundos é o início de um VT. É o que vai ser a mola propulsora de um VT e render muito assunto em cima daquilo, né? Fora, no nosso caso, do programa ao vivo, a interatividade pelo e-mail, pelo Twitter, né? Todos esses meios. E tem um elemento que vem sempre agregado a essa questão das tecnologias. Que é uma preocupação sobre que ética nós temos hoje, no jornalismo, com essas novas tecnologias. Um exemplo para o telespectador, né? Hoje, com essas tecnologias, nós temos possibilidade de fazer vídeos. Como bem tu mencionaste, Zaline. Mas esses vídeos podem ser feitos por qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Pode-se fazer denúncias através de vídeos. E, muitas vezes, pode-se até criar determinados contextos ou situações. Essas são discussões que nós temos também na academia sobre o uso dessas tecnologias. No caso específico da saúde, vocês já tiveram experiências sobre essas tecnologias hoje? E uma discussão ética sobre determinada matéria? Será que ela vale? Será que ela pode? Será que ela não pode? Isso existe? Há essa preocupação? E se há, de que maneira se trabalha isso numa redação? Há essa preocupação, sim. Porque eu acho que a gente avalia sempre gerador de conteúdo. Acho que qualquer um com celular na mão pode ser, hoje em dia. Mas gerador de conteúdo jornalístico, tu tem que ter um critério diferente, sabe? Tem que avaliar se aquilo realmente rende, se aquilo realmente é importante, se é ético tu publicar aquilo. Então, assim, até muito se fala que não precisa ser jornalista para fazer jornalismo, né? Se fala aí fora. Mas isso é uma questão bem complicada, porque gerar um conteúdo, gerar um vídeo, gerar uma foto, postar na internet, hoje é muito fácil. Qualquer um faz. Agora, gerar isso pensando em jornalismo, tem que ser um jornalista mesmo. Até porque se for publicar qualquer coisa sem passar pelo crivo, até da gerência, certas coisas, a gente tem que levar para as partes superiores, assim, né? Para o gerente de jornalismo, ah, e aí, o que eu faço com isso? Se não tem essa análise, muitas vezes dá processo, né? Ou seja, as questões do direito também acabam se envolvendo nisso. Na televisão tem muito problema, não digo especificamente no teu programa, né? Mas pelo que tu conheces, Aline, tem problema nesse âmbito? Hoje em dia a gente nunca teve problema nesse sentido, mas dá muito problema. E como é que vocês evitam esses problemas?